Eeeh, aqui em cima é então, é isso que eu tô vendo, eu não gosto de escutar, pô DJ Oliveira, vagabundo dos pôs Um minuto é muito pouco pra mim te mostrar A sequência de botada que eu posso te dar Então prepara, bebê, eu vou empurrar Eu vou te empurrar É no baile da maconha que eu vou te pegar Pantanal, doze, dozinga, roupa e talar Então prepara, bebê, eu vou cortar Só vou catupar Nasceu o rap e no elipa, essa vai tralar E embalve a unha, essa vai focar É o que eu quero com você Só gozar Tu tem que mamar Eeeh, aqui em cima é então, é isso que eu tô vendo, eu não gosto de escutar, pô DJ Oliveira, vagabundo dos pôs Um minuto é muito pouco pra mim te mostrar A sequência de botada que eu posso te dar Então prepara, bebê, eu vou empurrar Eu vou te empurrar É no baile da maconha que eu vou te pegar Pantanal, doze, dozinga, roupa e talar Então prepara, bebê, eu vou cortar Só vou catupar Nasceu o rap e no elipa, essa vai tralar E embalve a unha, essa vai focar É o que eu quero com você Só gozar Tu tem que mamar Tu tem que mamar Tu tem que mamar Eeeh, aqui em cima é então, é isso que eu tô vendo, eu não gosto de escutar, pô DJ Oliveira, vagabundo dos pôs Eeeh, aqui em cima é então, é isso que eu tô vendo